Olá, esse é o segundo vídeo a respeito do Sefer Yonah. Conforme vimos antes, o profeta foi até Iafo e pagou para embarcar em um navio rumo a Tarshish, fugindo da missão que Hashem lhe havia dado. Porém, algo inesperado aconteceu. Deus enviou um forte vento ao mar, uma grande tempestade que fez com que o navio quase se rompesse. Os marinheiros, desesperados, jogaram ao mar todos os pesos que tinham. Porém, a tempestade permanecia e o navio estava por naufragar. Começaram então a rezar para seus deuses, desesperados. Em meio à tempestade, Yonah estava dormindo. O capitão do navio então veio admoestá-lo. Benadam, malechanirdam, o que fazes dormindo? Vá rezar para teu Deus, ajude-nos. Em meio à terrível tempestade, os marinheiros resolveram fazer um sorteio, um goral, para apontar quem era o responsável por aquela tempestade. Afinal de contas, não parecia algo natural. Era uma tempestade muito incomum. O sorteio feito pelos marinheiros apontou Yonah como o responsável pela tempestade. Eles então questionaram Yonah e perguntaram a ele quem ele era, de onde veio, o que havia feito de tão terrível para que uma tempestade assim acontecesse por sua causa. Yonah respondeu que vinha de Israel e que acreditava em Hashem, o Criador do Universo. Disse também que estava fugindo de Hashem. Os marinheiros acreditaram nele e rezaram para Deus, que não afundasse o navio por causa de apenas uma pessoa. Yonah lhes disse que para salvar o navio, teriam que jogá-lo ao mar. Diante da falta de opção e da morte iminente, os marinheiros jogaram Yonah ao mar. Em seguida, o mar se acalmou e todos os marinheiros rezaram e agradeceram Hashem pela salvação. E agora, será que o nosso profeta, em meio a uma tempestade e atirado para um destino cruel, poderá se salvar? Será que Yonah escapará da morte certa? Como fica a situação das pessoas de Ninveh, que dependiam de Yonah para ser salvos? E será que o Coringa ou o Pinguim tem algo a ver com essa história? Não perca a continuação dessa incrível saga no próximo capítulo. Na próxima aula, veremos como essa história continua. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti